E aí galera, beleza? Aqui que fala é o Demônio do Nerd Pessoal, é o seguinte, estamos aí de volta em Assassin's Creed Vão rala, já iniciando o décimo oitavo episódio Já fazendo a missão, alterando o equilíbrio das forças Galera, é a missão provavelmente aí que a gente vai pegar o... O Rei Burig, né? A gente, no último episódio, a gente pegou a mulher dele como isca Então, espero que agora a gente consiga, enfim, é... Chegar lá, né mano, e pegar finalmente o Rei, né? Deixa eu ver se tá muito longe O negócio... Tá, o negócio tá aqui, dá pra gente fazer a viagem rápida Beleza, vamos fazer a viagem rápida E a gente já parte pra fazer o objetivo Galera, você que tá chegando aí no canal do Demônio do Nerd Seja novo ou veterano, sejam todos bem-vindos Galera, você pode deixar aqui o like, por favor Passar o vídeo adiante E claro, ativar aqui embaixo o sininho das notificações Eu agradeço demais, galera Ative o sininho aí Pra não perder nem o conteúdo do canal do Demônio do Nerd Tá sempre por Deus que tudo tá rolando E claro, acompanhar o Demônio do Nerd nas redes sociais também No Facebook, no Instagram e no YouTube, claro, né? Galera, também quero dar mais uma informação pra vocês aí Você é meu amigão, minha amigona Que quer montar seu negócio Ou quer fazer o seu negócio crescer Você quer ganhar mais inscritos, mais seguidores no seu canal No Instagram, no Twitter, no WhatsApp, enfim Você quer melhorar o seu negócio, né? Eu tenho uma dica pra você muito importante, tá? Eu fiz esse curso que tá aqui na descrição do vídeo E ele me ajudou muito a alavancar meu canal A ganhar mais dinheiro com meus negócios Me ajudou também muito nas minhas tarefas pessoais Enfim, esse curso é muito bom Vale a pena você conferir Ele tá em promoção até dia 2, né? Até depois de amanhã, na quarta-feira Então até quarta-feira você tem promoção Nesse curso saindo pela metade do preço Por R$297,00 Galera, isso mesmo Curso maravilhoso, extensivo e grande Completo do Alex Vargas Pra você empreender na internet Nas redes sociais E fazer o seu negócio crescer Seja você sendo micro produtor Grande produtor Ou mega produtor, tá? Esse curso é bom pra todo mundo Eu fiz, recomendo demais Não é papo de vendedor É papo de demolidor, galera Valeu? Então é só depois acionar aí Clica aí no link Pra você poder ver É acompanhar o curso Se você puder adquirir Tá? É muito bom pra você Tá, galera? Então vamos lá Deixa eu ver aqui na negócio Tá pra cá, galera Vamos lá, detonar Não desce aqui, né, meu querido Saúde Tô indo na fortaleza, mano Beleza Beleza Salve Tá, vamos Vamos lá Vamos falar com a doida aqui Eu vou cuidar dessa doida aí, mano Vou fazer ela falar A gente vai passear, tá? Com sede? Meu marido faz o que faz pela Mércia Que escolha ele teria Sabendo que pode ser traído Até pelos amigos mais próximos Dê o meu recado Para aquele traidor do Tchelwolf Ele pode vencer Essa batalha mundana Mas o diabo venceu A guerra pela alma dele O Tchelwolf é um Mércio Que faz o seu melhor Para achar um consenso Nesta nova terra Parece ser o único Verdadeiro Mércio Pelo que vejo Eu cuspo nele Qualquer vida Que ele construa na Mércia Será sustentada Sobre os túmulos dos nobres Que tem sua vida Para defender Quanto mais teimosa você for Mais isso será verdade Nós tomamos Repton E Tamworth Agora Tentbrall E Leicester A cada vitória Sua esperança por passos vai Mas Burgred Tem o que vocês não têm A lealdade do povo Homens bons Homens leais Quem? Os Tens e o Tchel Da Mércia? Não Só o Leoflid ainda é leal E ele também vai cair Sim O bom Leoflid Morrerá defendendo o seu rei E na vitória ou na derrota Vai mandar uma centena Dos seus para o inferno Eivor Vossa senhora Aham Me ignorem Vem apenas contar Meus esmolhos Meu Deus Os porcos têm que comer Milady O problema é a quantidade Para eles ficarem saciados É só questão de tempo Até eles terminarem ali E saírem procurando carne mais fresca Cheiro do esterco Depois disso Aham Aham Meu Deus Me tire deste lugar Aham Aham Fale agora E preparamos um banho lente Para você Aham Aham Você está me pedindo Para trair meu marido Aham Como eu posso fazer isso Se não fizer isso Você vai trair inúmeros outros A dor no seu reino E sua hora mais sombria Mas haverá paz Esta é a promessa Do J-Wolf E ela será honrada Você tem a minha palavra O passarinho da gaiola Cantou? Burgrad está escondido Na antiga cripta ao sul Onde os rios Aune e Aero Se encontram Uma cripta? Me diga que isso Não é um sinal dos deuses É longe Para transportar um rei Vocês três Precisam abrir um caminho Para Temmort Onde podemos nos encontrar? Traga ele até a ponte em Venonis O caminho é em linha reta A gente lida com qualquer problema Sei lá mano As cabeças foram um toque especial Não sou de espetáculos Mas fez ela falar Espetáculo? Sou só eu Beleza Estou achando Que é uma armadilha Mano okei mano A ideia do Descabeça foi boa Não O moleque ficou Tá beleza Vamos abrir aqui As missões Já está marcado Beleza vamos lá, tá, encontre os poes com delícias de buia, velha equipe fica ao sul de lances trishide Ioannii acho que pode ser aqui ó, vamos dar uma olhada oi Beleza, chegamos. Me mostra o que tem adiante. Tá. Tem uma equipe que tá aqui. Pode ser essa. Vamos ver. Vamos tentar essa daqui. Vamos ver. 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 deve ser aqui tá vamos lá então vamos tentar localizar fica aqui ponto pra cá chamar a montaria deixa eu aproveitar e olhar os objetivos também as aptidões que já posso ter oi não tem mais um aqui mais outro ali tá disparo beleza é enganamento com o arpão pô isso aqui é bom hein mano tem baile meio que o seu apão joga em qualquer direção usando o último esse aqui que eu precisava esse vai ser top mano tá tá pro outro lado vou ter que atravessar o rio vamos lá beleza vem cavalinho cadê o cavalo tem uns cavalos aqui vou roubar mano nem sei se pode mas já roubei nossa olha o gráfico deste jogo que coisa linda mano me ajude seja meus olhos só que tá aqui aqui não tem uma equipe só que tem tá deitar numa equipe tá ao sul lugar onde joane os rios rio ae deve ser mais ou menos aqui ó tá beleza é por aqui mano certeza não sei se ele tá aqui ele tá aqui mano achamos boa vou começar por aqui a última nada é o que é que vai ser um monte de pontos de securização mano ae 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 Caralho mano, que louco, deixa eu achar uma incursão Caralho mano, que louco, deixa eu achar uma incursão Caralho mano, que louco, deixa eu achar uma incursão Caralho mano, que louco, deixa eu achar uma incursão Menos um. Menos dois. Toma! Errou! Deixa eu te mostrar como é que é assim, tá? Beleza, não tem comida aqui. Vamos lá, vamos pegar o cara. Ele tem que estar aqui embaixo, onde você se escondeu, Power Grid. Estou achando que está muito fácil. Não, não, não. Só que não é isso, mano. Vamos lá, vamos saquear o máximo possível. Boa! Estou escutando alguma coisa para cá, mano. Beleza. Beleza, nova aptidão. Beleza. Deixa eu ver. Vamos botar logo, mano. Qual é? Ah, tá. Ah, que flecha. Atribuir. Tá. Um minuto. Faço pra você. Tá cheio. Boa, Ganotes. É! Um minuto. O bicho ainda não está vivo. O bicho ainda está vivo. O bicho ainda está vivo ainda. Eu acho! Porque tem muito soldado, mano! Boa, garoto! Ae! Covarde! Não! Não, não, não! Não, não pode ser! Fique longe! Essa é uma faca de pão, não pode. Quer passar no Ortega? Fique longe! Já que insiste? Você vai ter que me matar! Você vai ter que me matar! Para sua sorte, não vai chegar a isso. Este reino é meu! Só meu! Caraca! Eu não vou me vender! Você não vai me derrotar! O trono é meu! Caraca! Caraca, mano! Não vou me render! Caraca! Você não vai me derrotar! Caraca! Caraca! Você vai ter que me matar! Caraca, querida! Arra пришlo assim mesmo? Hora de ir, Milord, já estamos atrasados para a coroação. Tem que ser por aqui, né? Vamos lá cara, não tem jeito, tem que levar o rei, mano. Vamos levar o desgraça. Eu quero ir na pesa, mano. A antena pesa, mano. Opa, 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 por aqui. Eu acho que é por aqui, né? Porque é isso mesmo. Cara, aqui tem muita riqueza, mano. Você acha que venceu? Não. Venceu. Leofrit, eu o mandei para longe, com ordens para te destruir. Cala a boca, meu querido. Quieto. Tu fala muito. Vem, crente, em que você se meteu. Você não faz ideia. Me tire dessa coisa. Vamos lá, vamos levar o rei por dentro. O cara é um covarde, mano. Será que faltava, mano? Veja a ver. Vai lá... Vem, provoca aqui aí. E aí. É só... 100% Vamos lá, vamos levar o rei. Vamos lá, vamos levar o rei. Vamos lá, vamos levar o rei. Eles pegaram o rei. Não deixem que baixem de nós. O que? Vamos lá, vamos levar o rei. Vamos lá. Vamos lá. Boa! 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 Tchau!